Mas a união de todos e o companheirismo fez a nossa vitória. Como que foi o campeonato, uma avaliação sua da competição? Foi boa, um pouco mais de tensão acho que de todos e um pouquinho os juízes também, mas o resto é tudo bom. A expectativa era que os dois times da TV chegassem à final, não deu? Não deu, mas o ano que vem dá. A Pathy fez três gols no jogo, é isso Pathy? Comemorando agora, exibindo o troféu, TV Beltrão em terceiro lugar. É, tive a felicidade de fazer os gols, errei o monte de novo. Mas faz parte, a gente tem que ter um pouquinho de calma, no começo do jogo a gente fica mais nervosa, mas depois vai dando tranquilidade, vai acalmando e vamos. Esse ano nós tivemos cinco times disputando o feminino, ano que vem a possibilidade de ter mais times. Quem consegue bons resultados e boas colocações, a motivação aumenta a cada ano. Com certeza, nós viemos de um campeonato, a gente foi campeão ano passado, então a gente já veio motivado, o time unido, as meninas assim. E ano que vem estamos de novo, vamos fazer o time, reforçar mais um pouquinho, ir treinando, porque no futebol é só no campeonato mesmo que a gente joga. Então vamos começar a treinar, fazendo as mistosas, já marcamos ali, e para conseguir chegar um pouquinho melhor ano que vem.